Hoje nós iremos aprender o hino Lindoés. Esse hino tem poucos acordes e ele segue uma sequência de acordes. Vamos passar primeiramente a batida, ok? A batida é o seguinte, para baixo nós vamos colocar o B, B de baixo, tá aqui, B, B, ok? Baixo, baixo. Quando for para cima, vai ser o C, tá bom? C, C, cima, cima. Então nós vamos fazer uma pequena sigla, um mnemônico da batida. Ela vai ficar assim, B, B, C, C, B, B, ok? Lembrando que o B é baixo e o C é cima. Vou fazer novamente. Eu estou abafando aqui, daqui a pouco nós vamos aprender os acordes. B, B, C, C, B, 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 C, C, B, B, ok? Agora nós vamos aprender os acordes. Primeiro acorde, Lá menor. Segundo acorde, Fá maior. Terceiro, Dó maior. E o quarto, o Sol maior. Essa vai ser a sequência de acordes desse hino, com exceção do refrão, que no lugar do Sol nós vamos colocar o Mi menor. Então agora eu vou fazer o ritmo com o acorde. Lembrando, B, B, C, C, B, B, ok? Fica assim, ó. Você vai fazer essa sequência em cada acorde. Uma vez, tá? Em cada acorde. Vou fazer toda a sequência agora. B, 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 C, C, B, 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 B Com essa sequência de acorde, você vai tocar aí uns 3 a 4 hinos com essa sequência, tá bom? Mas nesse vídeo nós vamos aprender linduéis. E futuramente faremos outros vídeos, quem sabe aí um popo ri, com uns 3 a 4 hinos com essa sequência de acorde. Tá ok? Então vamos ao hino agora. Quando nós formos começar, eu vou contar 3, 4 e a gente começa. Tá ok? Vamos ouvir aqui só a introdução, tá? 3, 4... 3, 5... 3, 5... 4, 5... 4, 5... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 6, 7... 6, 8... 6, 8... 7, 8... 7, 9... 8, 9... 8, 9... 8, 9... 9, 10... 8, 10... 9, 10. Agora fizemos o Mi menor no lugar do Sol Fiquei Só acompanhar no diagrama Fiquei Só acompanhar no diagrama Só acompanhar no diagrama Fiquei Só acompanhar no diagrama Fiquei Então Fiquei Quinto 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 Só quero, só quero ver você 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 Tá ok? Aqui, percebemos que existe uma sequência de acordes Então se você memorizar toda essa sequência É, fica bem mais fácil porque ela fica repetindo É um loop, né? Nas estrofes você vai fazer Lá menor, o fá, o dó e o sol É, no refrão Você vai, no lugar do sol Você coloca o mi menor Vai ficar Lá menor Fá maior Dó maior E o mi menor Somente E a música continua E a música continua Com a sequência Tá ok? Bons estudos Valeu Bons estudos